Na notícia, a RENAMO enviou mesmo uma carta a pedir a mediação de Jacob Zuma no diálogo político. O portavoz da RENAMO, António Mochanga, mostrou hoje uma cópia oficial que confirma a recessão do pedido. A carta desmenta a ministra dos negócios estrangeiros da África do Sul, que disse que o seu país não tinha recebido nada da RENAMO. Esta é a carta à resposta da presidência sul-africana, que confirma a recessão do pedido da RENAMO para que Jacob Zuma sirva de mediador no diálogo político. A carta foi traduzida pelo português pela Embaixada da África do Sul em Moçambique e enviada a RENAMO no dia 25 de novembro de 2015. O pedido tinha dado a entrada ao gabinete do presidente da África do Sul um mês antes, ou seja, no dia 19 de outubro de 2015. Quem assina o documento que é enviado a nós é o diretor-geral, o senhor Lubice, o doutor Lubice, que está no gabinete do presidente Jacob Zuma. Portanto, o embaixador o que fez foi fazer chegar o documento que o diretor-geral do gabinete do presidente Jacob Zuma mandou para nós. E tentou traduzir a razão pela qual nós distribuímos dois documentos. Um documento escrito em inglês que vem do gabinete do presidente Zuma e uma cópia escrita em português que é proveniente da Embaixada Sul-Africana de Moçambique, que tentou traduzir a resposta do diretor-geral do gabinete do presidente sul-africano. A carta apresentada esta segunda-feira pela RENAMO prova que não são verdadeiras as declarações da ministra dos Negócios Estrangeiros da África do Sul. Maite Machabani disse na quarta-feira passada que as autoridades sul-africanas não receberam nenhuma carta da RENAMO. Vamos recordar. Se um membro do parlamento disser que venha e seja um líder de diálogo sobre as questões internas, nós vamos primeiro ouvir isso do governo, porque é um governo democrático. Nós não recebemos, em fato, uma invitação, nem do governo ou da oposição. Cabe à pessoa que vem aqui dizer que não havia correspondência, você já tem um documento, pergunte a ele se há quem brinca com o papel temorado e carimbo do gabinete do presidente Jacob Zuma, para ele a denunciar como membro do governo sul-africano, para essa pessoa ser tomada medidas. O que nós temos é o documento que confirmamos que é autêntico e proveniente do gabinete do presidente Jacob Zuma. Em relação ao conteúdo da carta, Jacob Zuma diz que está aberto, mas quer que a sua mediação seja consensualizada entre o governo e a RENAMO. Considerando que o assunto em questão é entre o seu partido e o governo, será aconselhável que a questão do papel da mediação seja primeiro discutida e acordada pelas duas partes, o governo e a RENAMO. Jacob Zuma encoraja ainda a RENAMO para continuar a participar nas conversações com o governo, defendendo que é através do diálogo que Moçambique irá alcançar a paz, estabilidade e desenvolvimento. O membro da Assembleia Provincial de Sofala, desaparecido na madrugada de sexta-feira, voltou a casa no domingo. Este conta que foi capturado pela polícia, interrogado sobre o atentado contra o secretário-geral da RENAMO, Manoel Bissop. Este é o membro da Assembleia Provincial de Sofala pela bancada de RENAMO, que responde pelo nome de Manoel Fortunato e que cerca de uma hora de madrugada da passada sexta-feira viu a sua casa arrombada por um grupo de homens trajados de vestes pretos e capacetes e posteriormente foi algemado e transportado para a segunda esquadra no bairro da Ponta Gea, na cidade da Beira, segundo contou a vítima. Estive numa cela, bem fechada, e eu disse a ele que eu sou membro da Assembleia Provincial de Sofala e eu sou presidente da Comissão para Assuntos de Legalidade, Ordem e Segurança Pública e gozo a humanidade e qualquer busca, captura, deviam fazer um ofício remitido na Assembleia para eu poder responder caso existisse algum ato estranho. Mas pelo que eles não obedeceram esses trâmites, portanto viram-me buscar. Então quando chegaram lá na esquadra, me disseram cá, ele é chefe grande, não sei o quê, não sei o quanto. Epa, vamos fora aí na cela. Também para as pessoas não perceberem que o membro da RENAMO está preso cá. Manoel Fortunato contou ainda que cerca das nove horas do sábado foi retirado das celas e encaminhado a uma sala onde estavam três indivíduos que lhes fizeram um interrogatório em torno do palhamento do secretário-geral da RENAMO, Manoel Bissopo, O que aconteceu no passado dia 20 de janeiro? Mesmo naquela noite, antes de eu serem ouvido com eles, perguntavam se eu conhecia o paradeiro do Spinger e o de Estado. Quem são essas duas pessoas? São indivíduos que esteve com o secretário-geral naquele dia que aconteceu um incidente. Mesmo na entrevista que eu tive lá com eles, quando estavam fazendo as perguntas, sempre repisaram por que eles não aparecem e onde estão. Eles, pronto, durante o meu depoimento, concluíram de facto que esta pessoa não está, não é muito culpado, pelo que eu vejo, mas para mim não me disseram nada. Manoel Fortunato veio a ser solto cerca das 14 horas do passado sábado e diz que vive aterrorizado. A Polícia da República de Moçambique, contactada para reagir em torno deste caso, afirmou que ainda não tem elementos para se pronunciar sobre o assunto. A empresa eletricidade de Moçambique prevê investir 160 milhões de dólares nos próximos dois anos para resolver os cortes frequentes de energia em todo o país. O PCA da companhia, Mateus Magala, garante que a negociação do financiamento está no fim. O Conselho de Administração da EDM sentou-se esta segunda-feira, frente a frente com os deputados do MDM, para esclarecimentos. Uma das principais questões colocadas à mesa foi a qualidade de energia, principalmente nos principais centros urbanos. A EDM diz que já tem uma resposta, que consiste num financiamento de 160 milhões de dólares para substituição de cabos, transformadores e criação de fontes alternativas de energia elétrica. O PCA da companhia diz que após estes trabalhos, segue uma fase de manutenção para evitar a deterioração rápida do equipamento. Os trabalhos são a ser feitos para eliminarmos os cortes, vem inserido num programa que acabamos de desenhar, que chamamos de um programa de emergência. É um pacote de cerca de, eu diria, em cima de 160 milhões de dólares, que vai levar pelo menos um a dois anos, se não um bocado mais, para ser implementado. Neste momento, segundo Mateus Magala, decorrem negociações para o desembolso do financiamento que será suportado pelo governo e parceiros de cooperação. Onde estamos a tentar buscar o dinheiro é com a ajuda do governo, do Estado, de um lado, também tem parceiros e instituições internacionais que também estão a se posicionar para nos ajudar, ou nós já contactamos, para ver se eles estariam disponíveis para nos ajudar. E as instituições financeiras em geral, no país e fora do país, estamos a tentar mobilizar esse fundo através dessas fontes e esperamos que vamos ter sucesso. Nos últimos anos, o país tem enfrentado cortes frequentes de energia elétrica, como resultado do desgaste, do equipamento e pressão no consumo. A bancada parlamentar do MTM diz que não há transparência nos negócios feitos pela eletricidade de Moçambique. Na visita efetuada hoje à EDM, o movimento democrático de Moçambique exigiu soluções aos problemas atravessados por aquela empresa. As suspeitas do MTM foram primeiro colocadas na Assembleia da República em outubro passado. Esta segunda-feira, olhos nos olhos, os deputados e David Simango disseram aos gestores da IDM que os concursos da empresa não são transparentes. No passado recente, uma empresa ligada à nomenclatura ganhou o concurso na IDM para fornecer credilex. Um ano depois, estes credilex não funcionaram e a IDM foi obrigada a lançar outro concurso, portanto, estes negócios obscuros. Por isso, nós tínhamos solicitado a criação de uma comissão parlamentar de inquérito. Não tendo sido criada, portanto, esta comissão deu esta prerrogativa de visitarmos, fiscalizarmos as empresas públicas. A IDM respeita a posição do MDM, mas diz que ainda vai apurar as alegações. Essas questões todas que foram levantadas, vamos examinar, certamente, e vamos, se constatarmos que isso é verdade, vamos tomar as medidas necessárias. A bancada do MDM prevê efetuar visitas à Ematum e ao FIPAG, ainda neste trimestre, no âmbito da fiscalização das empresas controladas pelo Estado. Desde o passado dia 8, que algumas zonas da cidade e província de Maputo têm estado a sofrer restrições do abastecimento de água. A situação está a causar constrangimentos às populações. Recipientes vazios, torneiras secas. Ansi é fechar, ansia é abrir. Já está seco, não tem água aqui. É o cenário que se repete em muitas residências da cidade e periferia de Maputo. A senhora Lourdes Monteiro é vendedeira de biscoitos. Diz que a situação no seu bairro está a provocar prejuízos. Hoje, acordei duas horas de madrugada, a água não saiu. Três horas, a água não saiu. Pedi meu neto aí para pôr alarme, quatro horas, a água não saiu. Até aqui, os peixes estão sujos, ainda não tomamos banho. Aquele bolinho que eu estou a fazer, fui pedir um bidô lá em casa da minha sobrinha. Ela é que trouxe um bidô para fazer aqueles bolinhos. Água não sai, não está a sair água aqui na Mafalala. Nem casa de banho nós não lavamos, nem crianças não tomam banho. Do jeito que nós estamos, assim, a água não está a sair. E eu não consigo tirar a água lá na Avenida Angola para aqui. Não é de conseguir carregar o bidô. É por isso que estamos assim mesmo. Não sei quando é que vai sair esta água, a gente já não sabe. O mesmo drama, viva a dona Marta Langa, que conta que a situação já não é sustentável. É muito difícil o problema de água. Assim não podemos tomar banho, só podemos tomar banho de manhã e à noite, quando formos já dormir. Temos um tambor, mas está vazio, está a ver até aqueles bidões ali, não tem água. Ainda no bairro de Mafalala, encontramos o pedreiro César Macamo a construir uma cozinha. Conta que o problema de falta de água está a complicar o seu trabalho. Para poder continuar com a atividade, teve que recorrer à água de um poço. Assim o trabalho está mais difícil? É difícil, é difícil mesmo. É difícil. Nós temos de deixar de trabalhar e buscar a água para ver. É um trabalho assim, do quebrar. Neste local, funciona uma unidade de lavagem de viaturas. Um dos responsáveis disse que devido à falta de água, perderam a receita do dia. Hoje nenhum carro que entrou o dia de hoje, aqui está através da água. Se não sair a água amanhã, como vão fazer? Não sair a água, só podemos procurar lá fora. Quando sair a água, vamos ter que procurar a água, a gente vai encher o nosso tambor. Para conseguirmos trabalhar, porque se há, não há pão, não há nada. Além dos bairros suburbanos, a situação está a afetar a cidade de Cimento. A SDV escalou alguns prédios e a situação se repetia. A situação também é crítica. Há presos reservatórios, estão a acabar, essas coisas todas. Espero que a situação se resolva e possamos ter água todos nós. Porque se é água, não há vida. Como medida para responder à problemática de falta de água na cidade capital, muitas pessoas optam em adquirir reservatórios de água para os dias críticos como estes. A empresa Águas da região de Maputo explica que as restrições devem-se à reparação de equipamento na estação de tratamento de água no Beluze. O porta-voz da empresa José Ferrete garante que entre quarta e quinta-feira a situação voltará à normalidade. Tínhamos anunciado que esta é uma operação de substituição de algumas válvulas, reparação de algum equipamento e reparação de fissuras em algumas cisternas. O trabalho está a decorrer normalmente. Nós tínhamos anunciado que o trabalho começava no dia 8 e terminava no dia 18. Portanto, por um período de 10 dias, iríamos ficar com alguns problemas na distribuição. Porque, em virtude da paralisação da unidade 2 da estação de tratamento de água, a nossa produção reduziu em 30%. Agora, quanta pergunta que me faz, quanto tempo é que isto vai durar? Bom, está previsto para terminar dia 18. Mas posso garantir que os trabalhos estão na sua fase final, decorreram bem. Fazem-se, neste momento, os acabamentos. Amanhã, se tudo ocorrer como até agora, vamos proceder aos ensaios. E também, se tudo ocorrer bem, não haver fugas, não haver nada a corrigir. Acreditamos que entre quarta e quinta-feira a situação volta à normalidade. O incêndio de grandes proporções destruiu parcialmente uma acerração no bairro do Benfica, na cidade de Maputo. O proprietário diz que a situação vai levar ao despedimento de 30 trabalhadores. Tudo teria começado por volta das 16 horas deste domingo, quando, alegadamente, na vizinhança dessa empresa de aceração, acendeu-se uma fogueira para queimar lixo. O fogo teria se alastrado e atingido a acerradura, que estava armazenada no interior da empresa, causando um incêndio que colocou a vizinhança em apuros. Na altura do incêndio, apenas estava o guarda. Ligaram, ligaram, disseram que estava a queimar aqui. Então, eu vim a correr, encontrei já a queimar. Só conseguimos tirar outras peças aqui mesmo. O que queimou? Queimou máquinas, parquês, madeira, tudo. Mas quando você chegou, qual é o sinal que encontrou? Havia muito fogo? O que havia? Havia muito fogo, sim. Mas sabe dizer o que aconteceu por aqui, por haver fogo? Não entendo bem, mas dizem que primeiro queimaram no meu volume, que queimaram do outro lado, da outra casa. Algumas testemunhas queixaram-se da demora da equipa de bombeiros. Foi muito grave mesmo, nem dava para aproximar. Então, o mais engraçado é que nós tentávamos conectar os bombeiros, já percebem. Um tempo tentávamos ligar, eles dizem, ligam o seguinte, olha lá, estamos a vir, mas qual é o assunto? Só caí longe, só dá uma parada. Se nós pagamos nossos direitos aqui, qual a dificuldade de vir nos ajudar? Então, eles chegaram à hora deles. E já estava quase aqui no meio, aqui a pegar fogo mesmo. Chegaram quanto tempo depois do incêndio? Quanto tempo? Uma hora, duas horas? Uma outra tempo, é. Depois das horas de tempo. Demora em relação ao quê? Imagina que nós recebemos esta chamada via polícia. Portanto, eu não estou a entender qual é essa demora que eles estão a dizer. Falam de terem ligado para os bombeiros, terem ficado por aí duas horas para chegar até aqui. Não é verdade isso, não é verdade isso. Nós temos um quartelho aqui vizinho. Foi o primeiro quartelho aqui vizinho, aqui em Ninhagóia, que veio para aqui. Não vejo, porque nós recebemos esta chamada, como eu disse, via polícia. Depois das forças de mim estarem aqui, apareceu um senhor lá na instituição, a pé. Ninguém daqui ligou. Os responsáveis da empresa falam de danos avultados. Não é possível valer agora, porque é muita coisa. São máquinas caras, são compradas na Europa. Quando eu cheguei, ainda não estava a arderes. Começou a arderes, chamaram os bombeiros, também levamos um pouco de tempo, tudo mais, para ser bombeiro já estava a destruir isso. É como for o meu velho. Questão de despesas, vem muito dinheiro. O que vai fazer para frente? O que eu vou fazer para frente? É pedir isso uma hora, pá. Eu tenho 20, 30 homens quase aqui a trabalhar, o que eu vou fazer com eles? Até a saída da nossa reportagem, por volta das 20 horas, os bombeiros ainda tentavam debelar o fogo. O Banco de Moçambique subiu pela quarta vez as taxas de juros de referência para controlar a subida de preços e o risco de abrandamento do crescimento econômico. Assim, a facilidade permanente de excedência de liquidez subiu para 10,75% e a facilidade permanente de depósitos aumentou para 4,25%. O coeficiente de reservas obrigatórias mantém-se nos 10,5%. Um dos riscos que a economia nacional sofre é a redução das exportações devido à queda de preços dos principais produtos que exporta, assim como a seca nas regiões sul e centro do país e cheias na região norte, portanto, que podem contribuir para o abrandamento do crescimento econômico. Os transportes semicoletivos de passageiros voltaram a paralisar as suas atividades na cidade de Pemba, desta vez em protesto contra a alegada má atuação da Polícia Municipal. Logo pela manhã desta segunda-feira, os chapeiros da cidade de Pemba fizeram-se à rua como habitualmente, mas desta vez não era para carregar os passageiros, em protesto à atuação da Polícia Municipal, que decidiu apertar cerco contra a superlotação. A polícia exigia que se cumprisse a lotação de 15 lugares, aliado ao fato de impedir a cobrança da tarifa de 10 metiquéis contra os estabelecidos 7 metiquéis e 50 centavos. O patrão também exige valores de 2 mil e nós não conseguimos esse valor. Pior agora que o município quer lotação, ele quer lotação. Nós não conseguimos praticamente quase nada. O Conselho Municipal está a reclamar de lotação, não lotação. Nós carregamos por 13 pessoas, infelizmente já não conseguimos nada e nem receita do patrão, não sai. Por exemplo, essa chapa entra com 16 pessoas. Agora eles não aceitam levar 16 pessoas, porque nós não sabemos isso aí. Por isso nós estamos a reclamar muito. Porque nós quando fazemos 10 metiquéis, eles fazem multa de 25 mil, assim. Como é que vamos fazer isso? A situação criou transtornos para os cidadãos, sobretudo os funcionários que foram obrigados a percorrerem a pé e alguns recorreram a carros de caixa aberta para chegarem aos seus destinos. Deparamos com esta situação e uma situação um pouco crítica. Estamos sem chapas, sem transporte. Assim como está a ver toda a população, está aqui aglomerada e não temos forma de se deslocar de um ponto para o outro. Estou aqui desde há 7 horas. Estou aqui parada, já estou atrasada. Nem sei o que está acontecendo, só estou a ver movimento. Os chapas não querem rodar nem o quê. A saída disso que eu vejo é que a parte dos transportadores semicoletivos devem ter uma sentada, chegarmos na concessão, de ter uma saída. Refira-se que esta é a quarta vez que os operadores de transportes semicoletivos de passageiros em Pemba paralisam a atividade, sendo que das vezes anteriores o fizeram para pressionar o aumento da tarifa. A utilidade de Pemba diz que vai reunir com a Polícia Municipal para encontrar a saída face à manifestação dos transportadores semicoletivos de passageiros. Bom, nós fomos acolhidos de surpresa, não tínhamos nenhuma informação, porque nós estamos a trabalhar com os transportadores, no sentido de ajustarmos algumas reclamações que em algum momento achamos que são legítimas. Mas a informação que nós tivemos hoje de manhã junto com os transportadores foi de que eles reivindicavam o fato da Polícia estar a limitar o número de passageiros por autocarro de acordo com a lotação que está prevista no autocarro. Para a Polícia é uma exigência legítima. Em algum momento também, para alguns autocarro também pode ser uma reivindicação legítima, apesar de não concordarmos muito o modo como estão a reivindicar. O que estamos a fazer neste momento, estamos a trabalhar com a Polícia Trânsito, vamos ter um encontro ainda hoje, para ver se conseguimos arranjar um meio termo para ultrapassarmos esta situação. que nós acreditamos que não é difícil, é uma questão só de fazermos alguns acertos para encontrarmos um meio termo onde todos ficamos beneficiados. O vereador, quando disse que estão a trabalhar no sentido de se encontrar um meio termo, o que quer dizer com o que está? Bom, nós estamos a trabalhar com transportes semicoletivos, onde a lotação é de 15 lugares. Se chegarmos a um acordo, nós podemos esticar até 21, o que nós acreditamos que seja pacífico. Mas trata-se de regras, devem ser obedecidas, e por aí temos que ouvir a sensibilidade da outra parte que tem a obrigação de fazer cumprir essas regras, que é a Polícia Trânsito. Quer dizer, com isso, abre-se a hipótese aqui de, portanto, verificar-se uma superlutação nessas viaturas? Bom, a nossa obrigação e o nosso dever é arranjarmos uma solução. É por isso que somos governantes. De formas a não pôr os munícipes em sofrimento, como está a acontecer agora, com o problema de falta de transporte. Então, seja qual for a medida, mas nós temos que ter uma solução, onde ninguém fica prejudicado, nem os munícipes, nem os transportadores. 20 técnicos provenientes de algumas províncias do país, com destaque para Cabo Delgado, encontram-se desde hoje a informação enquadrada, portanto, nas ações que visam garantir a sustentabilidade dos projetos em curso no país. O curso de formação de formadores tem como objetivo garantir uma participação ativa dos cidadãos que vivem em locais onde são desenvolvidos os megaprojetos, com destaque para a exploração de gás natural na Bacia do Rovuma. Falando na abertura do curso, a Ministra do Trabalho, Emprego e Segurança Social realçou que a qualidade da formação depende, em larga medida, dos formadores. O sucesso do formando como empreendedor, como empresário, como trabalhador, como dirigente, como gestor, depende muito daquilo que ele bebeu do seu formador. Vitória Diogo chamou a atenção dos formandos para a necessidade de cultivarem a cultura do trabalho como forma de garantir a criação e distribuição da riqueza. Eu partilho a riqueza trabalhando, tendo a oportunidade de exercitar este direito ao trabalho. Porque para eu poder ter trabalho significa que há oportunidades, que há investimentos que estão sendo criados que vão resultar na criação da minha própria empresa. A formação de formadores resulta da parceria entre o governo e uma agência da Coreia do Sul que tem disponíveis 1,8 milhões de dólares no âmbito do projeto, competências para o emprego e produtividade em países de baixo rendimento, promovido pela Organização Internacional do Trabalho. Noite Informativa, a esta altura para uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes com o melhor de informação. Até já. Mais um gol. Recordações. Momentos épicos. Momentos marcantes. Grandes vitórias. Campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipes bem estruturadas com o futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na baixa. Saía da baixa. Era obrigado a fazer o jogo nos palaninhos. Antigos jogadores, paracadistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi para como médico da seleção dos seus Jogos Olímpicos. Moscouvo, 1908. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paracadismo começa quando eu via militares que a força era assaltar. A dobragem de paracadismo é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se. Um talento tem que nascer, mas também não basta somar ser. Tem que se fazer para ser campeã. Conversas soltas. O espaço de entrevista dedicado a diversos temas da nossa sociedade com figuras de destaque. Neste espaço, a conversa informal. Afinal, o que é um artista? Um artista é um pensador, é intelectual. A poesia que lhe encontra. Sim, eu já escrevo desde os 13 anos. É uma luta diária. A questão técnica tem um desafio muito grande. Todos os sábados, não perca. Uma criança e um jovem desapareceram nas águas da Praia do Inus aqui na cidade de Pemba. Combate ao crime é a palavra de ordem. Desta casa do líder da Arnava, a cidade portuária de Natal. Teve esse mango deixou ficar as seguintes considerações. A partir da cidade da Beira e com imagens de Manel Chicava. No interior desta viatura seguiam quatro ocupantes. A reunião que aprovou a primeira Constituição da República. Bairros teriféricos das cidades de Maputo e Matona. A alma do magistrado calou-se precisamente neste local. As notícias do país cabem todas aqui. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. Uma vez mais, muito boa noite. Estamos de volta à noite informativa edição de segunda-feira. Primeiro dia útil da semana na certeza de que a sua jornada laboral foi muito bem atravessada. O Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional em Inhambane introduziu no distrito de Jangamo dois cursos na área de hotelaria com vista a cobrir o déficit de mão de obra qualificada para aquele setor. Um distrito com potencialidades turísticas que o tornam um grande destino para o turismo de solo e praia, o distrito de Jangamo vê-se muito com a falta de mão de obra qualificada para colocar nos diversos estabelecimentos turísticos. Com o objetivo de pôr fim a este dilema, o Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional em Inhambane introduziu naquele distrito cursos intensivos na área hoteleira e para já pretende colocar no mercado do trabalho 25 cozinheiros e outros 25 serventes de mesa. Melhoria da qualidade de mão de obra neste distrito. Portanto, este é um distrito turístico havendo um déficit de mão de obra qualificada nós pensamos em contemplar este distrito essas formações para resolverem problemas da procura de qualidade de mão de obra. Portanto, é um distrito que tem muitas instâncias turísticas e essas instâncias turísticas são obrigadas muitas das vezes a recortar em mão de obra estrangeira porque não temos moçambicanos qualificados para responder às necessidades. Portanto, esses cursos também apesar de serem cursos que precisam de admissão por conta do trem mas também são formações que a partir dessas os formandos ou os jovens podem projetar-se na área turística. A diretora Provincial do Trabalho, Emprego e Segurança Social em Inhambane Leonil de Furquia desafiou o governo local a buscar parcerias para garantir estágios e experiência profissional aos formados. Apropriar-se desta formação através de mobilização de operadores turísticos locais e não só de modo que terminada a mesma os formadores se beneficiam dos estágios pré-profissionais uma medida que visa permitir ao formando entrar no contexto real do trabalho e por um lado ou por outro a inserção do mercado do trabalho mitigando deste modo a exigência de experiência profissional de 3 a 5 anos imposta aos jovens. Para além de Jangamo outros cursos na área de construção civil e corte e costura estão a ser ministrados nos distritos de Morumbén e Massinga todos com a duração de 3 meses. O governo do distrito de Nacala está à procura de financiamento para a construção do pequeno sistema de abastecimento de água no povoado de Namicica para suprir a crise de fornecimento daquele precioso líquido indispensável na vida humana. O governo do distrito de Nacala, Porto quer aproveitar essas fontes abertas no povoado de Namicica que dista sensivelmente 30 quilômetros da cidade de Nacala para suprir a crise de fornecimento de água às populações locais construindo um pequeno sistema e a respectiva rede de distribuição. Mendes da Costa Tomo, diretor das atividades econômicas e portafós do governo deu a conhecer na ocasião que as autoridades locais estão à procura de um financiamento para construir um pequeno sistema a partir dessas fontes para suprir a crise de fornecimento de água que há muito abraça a cidade portuária de Nacala. Vamos retomissionar esses sistemas vamos capitalizar essa água no sentido de complementar aquilo que é o déficit das águas lá em Nacala. Razão pela qual viemos aqui para visitar todos os furos que estão aqui em Nacala vamos ver quais são os furos que têm muita água e são esses furos que têm muita água que nós vamos fazer o sistema para poder levar água à cidade. De acordo com a Sane Ocine administrador de Nacala para além de minimizar o problema de abastecimento de água às populações esta água pode ser aproveitada para irrigar os campos agrícolas ao longo da cintura verde onde são produzidas diversas culturas com destaque para hortícolas. Dentro dos nossos setores vamos fazer o acompanhamento de tudo aquilo que foi projetado e apenas isso que temos vimos o potencial agrícola esta é uma chama da Associação das Mulheres bem grande do outro lado vemos os blocos de produção de 23 agricultores então temos muito potencial temos todos os recursos para nós levarmos a cabo o combate à pobreza e à fome. Essas fontes estão há mais de quatro anos a chorar sem parar e sem proveito por parte da população residente a nível da cidade portuária de Nacala que enfrenta atualmente ser os problemas para obter os chamadores ou técnicos de saúde afetos no hospital central de Nampula não comparecem ao seu local de trabalho ou não compareceram ao seu local de trabalho ontem domingo data em que se celebrou o dia dos namorados doentes e seus acompanhantes permaneceram longas horas e mesmo assim não tiveram atendimento. Doentes e seus acompanhantes experimentaram momentos amargos e de total desespero este domingo data em que se celebrou o dia dos namorados ao depararem-se com a ausência de técnicos de saúde no hospital central de Nampula para onde se haviam dirigido para assistência. Ao nível do banco de socorros do hospital central de Nampula foram instaladas três salas de triagem mas neste momento nenhuma está em funcionamento. Entramos no interior de uma das salas e constatamos de facto que há ausência dos respectivos técnicos até o momento não há explicação palpável em relação a este facto que os doentes continuam aqui a reclamar e estão sem atendimento. Banhar alguém encontramos aqui as triagens vazias como está a ver que muita gente está aqui à espera do atendimento até estão com senhas de consulta nas mãos sem ninguém para lhes atender. A partir das 15 horas estamos a ver se está a movimentar quais são dois ou três enfermeiros que estão circulando de um lado para o outro mas o atendimento nós sabemos que deriva da parte da triagem. O enfermeiro chega ali para ir ali e ir ali já isso é que não tem problema estamos a pedir grande para esse problema acabar para não ir à frente. Por volta de 20 horas agora ainda não foi atendido? Não, não, não. O que é que se diz? Qual é o problema? Qual é a justificação que é apresentada? Não, quando eu fui investigar aquilo e hoje parece que há falta de enfermeiros para nos atenderem. Sim, sim. Para aqueles esta situação contrasta com o slogan adotado pela instituição segundo o qual o nosso maior valor é a vida. Tentamos entrar em contato com a a chefe a médica em chefe e ela disse que o pessoal está ausente de vez e ela não tem uma explicação é nesse sentido estamos a passar não sei quando se chama do hospital central e o caso é este. Sinceramente essa situação tem que acabar mas qual é a justificação que é apresentada? Não está a apresentar nenhuma justificação quando nós chegamos não estava nenhum técnico essa situação tem que acabar Deixados a sua sorte muitas foram as pessoas que preferiram regressar às suas residências enquanto outras continuaram a procura de assistência em unidades sanitárias onde julgaram ser possível encontrar um técnico em serviço causa ausência no hospital central de Nampula 61 pessoas foram detidas em conexão com diversos casos criminais durante a semana passada na cidade de Maputo uma das quadrilhas dedicava-se a assaltos a estabelecimentos comerciais com recurso a armas de fogo Habitual encontro semanal com a imprensa a polícia da república a nível da cidade de Maputo considerou que a situação criminal é de relativa calmia salvo a detenção de mais de 50 pessoas envolvidas em diversos tipos de crimes 40 indivíduos indiciados nos crimes contra a propriedade 16 indivíduos indiciados nos crimes contra as pessoas e 5 nos crimes contra a ordem e tranquilidade públicas destacamos ainda o desmantelamento de duas quadrilhas uma que se dedicava a roubos com recurso a armas de fogo em estabelecimentos comerciais e em residências dentre os membros da quadrilha encontra-se um militar que nega as acusações e assume-se apenas como taxista eu conheci eles como clientes sempre alugavam o carro como taxa então nesse dia me ligaram e me disseram para vir e nos levaram aqui no Machazine eu fui levar eles eu não sabia que eles eram era um assaltante que andava a roubar com arma eu não sabia então entraram no meu carro chegamos no Machazine eles tiraram o dinheiro começaram a me dar o dinheiro de táxi eu não sabia que ele portava arma a semana também foi marcada por 12 acidentes de viação que resultaram em um óbito 8 feridos sendo 5 feridos graves e 3 ligeiros notícias internacionais os eleitores da República Centro-Africana votaram este domingo para a escolha do presidente que vai dirigir o país nos próximos anos os resultados serão conhecidos dentro de alguns dias as eleições para a escolha de um novo presidente da República Centro-Africana este domingo decorreram no ambiente calmo concorrem para o cargo os dois ex-primeiros ministros Ansett George e Faustin Archange o futuro presidente tem a missão de acabar com 3 anos de violência comunitária naquele país em Bangui as assembleias de voto não tiveram afluência da primeira volta de 30 de dezembro quando longas filas se formaram a taxa de participação foi de pouco mais de 50% Neste país de 4,8 milhões de pessoas os eleitores cristãos e muçulmanos estiveram massivamente inscritos nas listas eleitorais Os primeiros resultados devem ser conhecidos dentro de alguns dias Barack Obama vai nomear um novo juiz para o Supremo Tribunal antes de deixar a Casa Branca para substituir o magistrado Anton Zcalia que morreu aos 79 anos os republicanos ameaçam vetar a indicação no Senado O presidente norte-americano diz que tem intenção de cumprir com a sua obrigação constitucional de nomear um sucessor de magistrado Anton Zcalia no Supremo Tribunal antes de deixar a Casa Branca Obama refere que encara as suas responsabilidades constitucionais com muita seriedade e está certo que todos o façam acrescentou o presidente em resposta às ameaças de veto dos republicanos do Senado Câmara encarregada de confirmar o substituto proposto por Obama Anton Zcalia nomeado para o Supremo Tribunal em 1986 pelo ex-presidente Ronaldo Red foi encontrado morto em sua casa tudo indica que por causas naturais A morte de Zcalia abriu a porta à luta para eleger o seu sucessor que deve ser nomeado pelo presidente mas tem de ser confirmado pelo Senado O líder da maioria republicana na Câmara Alta Michel Michael ameaçou vetar qualquer substituto proposto por Obama ao considerar que deve ser o próximo presidente a eleger o novo juiz e por isso o lugar de Zcalia deve ficar vago até Obama deixar a Casa Branca dentro de 11 meses O presidente interino do Haiti José Lerme Priverte pediu este domingo a todos que trabalhem em conjunto para solucionar a atual crise política e travar a violência que atinge o país O presidente do Haiti diz que são todos chamados a alcançar a harmonia nacional e a participar num diálogo construtivo quando falava no seu primeiro discurso à nação a postumar posse O chefe de Estado disse ainda que o dever moral pede que se concentre exclusivamente numa administração do Estado sã rigorosa imparcial e transparente O político de 63 anos foi eleito para o cargo pela Assembleia Nacional do Haiti a qual presidia até a sua nomeação Foi a primeira vez desde 1946 que o chefe de Estado do Haiti foi escolhido através de uma eleição indireta Os conflitos políticos internos levaram a atraso da realização das eleições gerais cuja primeira volta se realizou a 25 de outubro último apesar de a oposição ter condenado os seus resultados A segunda volta nunca chegou a ter lugar De volta ao país e com a reposição da notícia que dá conta de carro não enviou mesmo uma carta e com a reposição